Marcelo Vidal, pra saber o que ele já descobriu um pouquinho dessa grande família, Marcelo, que banquete, que delícia esse carinho dessa família toda reunida, hein? Vai um bolinho aí, Manu! Tá bom demais isso aqui, esse papo gostoso, essa recepção maravilhosa com essa mesa farta aqui, a gente já tá se esbaldando, ó. Esse bolo aqui tava inteiro quando a gente chegou, esse daqui também, esse aqui é de milho, né? Não é isso, Denise? Com recheio de requeijão. Esse daqui é de mandioca? Mané pelado. Aquele é de maçã. Maçã a gente vai comer depois. Pão de queijo. Quem fez isso tudo? Comprou em qual padaria aqui, Pé? Aqui essas mãos abençoadas aqui, ó, essas mãos abençoadas que fez tudo. Nada de padaria não, Manuela, que fez tudo aqui. Da padaria só que ele trouxe. É, os produtos da Delicata, produtos maravilhosos também, e a Delicata sempre tá com a gente aqui no Café da Manhã. Denise, e essa simpatia que nos convidou, estamos aqui hoje na casa dela, mas a casa tá sempre cheia, sempre movimentada, porque os netos vêm pra cá todos os dias, né? Faz todos os dias. Quando eles não vêm, eu vou lá. E faz, vó, faz uma papinha pra mim, vó, faz um cuscui pra mim, eu faço. Coisa boa. São as coisas que a mais que a vovó gosta desses lindos aí, que é a Laura, o Caio e o Cauã. Laura, o Caio e o Cauã. Caio e o Cauã, não errei não, né? Cauã e o Caio. Um é flamenguista, outro é corintiano, Manu. Vê se pode. E nenhum deles gosta de jogar futebol, né? Adoro. Ah, brincando, é claro que eles gostam. Adoro. A Terezinha tá ali também, porque nem coube todo mundo, a casa tá tão cheia que não coube todo mundo aqui na mesa. E aqui a... Heloísa. Heloísa, que também tá sempre aqui. Ó, a Manu tá querendo um pedaço de mané pelado. Eu vou mandar pra você, um mané pelado, o que você quer mais? Ó, eu quero um pedacinho do mané pelado e do bolo de maçã. Um pedacinho do mané pelado e do bolo de maçã. Bolo é comigo mesmo. Tá bom, vou mandar. Falo pra ela que eu acho ela muito linda e ela é uma pessoa muito carismática. Gracinha, obrigada. Manu é linda, competente, uma grande amiga, né? Se veste bem demais, que eu acho que ela se veste muito bem. Ela foi mãe em pouco tempo, né? A menininha dela tem quantos anos? Ah, tem meses, né? Fez um ano já, Manu? Fez um ano. Oi, Marcelo, eu não ouvi o que ele falou. Fez um ano. Fez um ano já, sua caçula? A Maria Luísa já vai fazer dois já, já vai fazer dois anos agora em abril. Agora você tá falando? Eu achei que ela tá chiquérrima de onça, Marcelo. Que produção linda dela também. Como é que o tempo passa rápido, Manu? Vai fazer dois aninhos já. Como é que é? A Denise tá toda bonita de onça aí, ó, com cinto laranja, toda, toda. E ela é uma mãe perfeita, porque ela tá com corpinho. A Manu tá te elogiando, falando que você tá toda bonitona, toda elegante aqui. Obrigado, obrigado. E, Manu, que horas você foi dormir ontem? Eu fui dormir, era três horas quase. Fazendo bolo e fazendo tudo. Comilhou três e acordou que horas? Cinco e meia. Ela botou o despertador pra acordar. E ela colocou todo mundo aqui pra acordar cedo, né? Que horas que ela falou pra chegar aqui? Sete horas em ponto. E ela não contou pra ninguém que a gente viria aqui? Se eu tivesse falado, eu tinha sabido que eles vinham. E aí, ela falou o quê? Como é que foi? Ela falou assim, graça, eu quero ser aqui sete horas. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer academia primeiro, depois eu tomo banho. Lá pras oito horas, oito e pouquinho, eu tô aí. Não, tem que ser sete horas. Aí nós ficamos brigando. Brigamos toda hora. Toda hora nós brigamos. Aí eu falei assim, não, oito e meia, oito horas eu tô aí. Não, sete horas. Sete horas. O que que essa mulher tá fazendo lá que eu não posso saber? O que que vai estar lá sete horas? Chega na casa dos outros sete horas. É, e aí chegou aqui, encontrou com a nossa equipe. Manda um beijo. Ela quer mandar um beijo pro filho dela que tá assistindo. Eu quero mandar um beijo pro Diogo Neres Vidal, pra Lucien, a esposa, e pro Alvito, que é o sócio dele, os dois, se é muito, é muito amigo. Vidal, Vidal é meu parente. É, o Diogo é Neres Vidal, meu filho. O pai dele que tinha sobrenome Vidal. Olha que a gente vai investigar depois, quem sabe aí não é da mesma família, né? Eu sou primo dele. Quem sabe, né? Ele lembrou muito, pois, ah, em Minas. Os netos também são, assinam Vidal também? Todos. Todos Vidal também? Ó, então bate aqui, primo. Tá em casa. Ó, bate aqui e bate aqui. Tô em casa, Manu. Ó, já tava me sentindo em casa. Agora então, sabendo que todo mundo aqui é Vidal, tô mais em casa ainda. Todo mundo da mesma família. É, o filho dela. Ela fez questão de mostrar a identidade, pra provar que ele assina Vidal, então. Agora, você é goiana mesmo? Eu sou goiana, sou nascida em Vianópolis, Goiás. Morou no Rio de Janeiro durante o período? Morou no Rio de Janeiro e morei em Recife 15 anos, meu filho é pernambucano. E meu ex-marido que morreu era pernambucano. Conheceu ele lá? Conheci lá, ele tem dois anos que ele morreu. Mas ele vinha aqui, nós era separado. Mas ele vinha aqui direto, era meu amigo. Ele morava aqui? Morava, com meu filho. E o seu filho mora aqui perto também? E ela falou, Manu, ó, que todo dia ele tem que bater ponto aqui. Tem que ver a mãe, que só tem ele e eu não tenho mais família aqui, só ele. Então, todo dia, se ele não vem de manhã, ele vem à noite. Mas todo dia ele tem que assinar o ponto. No dia que ele não vem, eu choro. Agora, de manhã, ele não veio? Não veio, mas vem de noite. Aí, à noite, ele tem que vir. Tem que vir. E se não vier? Aí, ele vem, ele lancha, ele fala assim, nossa, quando chegar lá, a minha esposa vai dizer assim, como, Diogo? Não, eu estou fazendo regime, porque ele já comeu aqui. Simpatia essa família. Ô, Manu, eu vou devolver aí pra você, porque a gente vai continuar conversando aqui e continuar saboreando. Vou levar, então, viu, Manu, um pedaço do Mané Pelado e um pedaço do bolo de maçã. Muito obrigado, Denise. Ela está perguntando se ela conhece essa frutinha. Muito obrigado. Ela está perguntando se você conhece essa frutinha aqui. Qual que é o nome da frutinha? Lichinha. Lichinha. Delícia, eu provei aqui, delícia. Manu, eu sei que o nosso tempo está curto. Volto aí pra você, agradecer esse carinho aqui e dar um beijo aqui. Ô, coisa boa, gente. Esse carinho do telespectador não tem preço, né?